Estou tão triste Com vontade de chorar Amargura insiste A loucura me arrasta Se eu me mato, alguns vão rir Para outros, tanto faz Minha dor não vou sentir Poucos vão chorar demais Mamãe vai chorar bastante Vou fazer sofrer os meus Quando for mais adiante Vou ver que briguei com Deus Faço um ato de heroísmo Ganho nome de covarde Foi num momento de histerismo Dirá o jornal da tarde Padre nosso Ave Maria E outras preces vou rezar Para que Deus com esta agonia Minha sorte a terminar Padre nosso Ave Maria Estou tão triste Com vontade de chorar Para que Deus com esta agonia